E ae DJ TS, é o brabo do Mandela Ficar novinha pra lançar a rapa, ficar com a xereca suadinha, tá ligado? Eu TS, tá? Eu TS, tá? Eu TS, tá? Mandelou, mandelou, mandelou E ae, fuck do my man, que ele pique, aquelas coisas, man Dá uma batida na xereca dela que com certeza ela perde a linha Vai novinha, foi hora de mexer a mocinha 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 O bagulho tá doidão, então vem na condição Cai por cima, cai, cai por cima com xerecau Hoje você vai tomar sequência de muradão Cai por cima, vai Cai por cima com xerecau Oi, vai por cima, vai Oi, vai por cima com xerecau Toda ligada, ela é agressiva Vai novinha, ela quer combate Vai arremessa, xota, vem na pica com vontade 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 No roundball, coça de pica, coça de pica Se roda na cara Vai novinha, foi hora de mexer a mocinha 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 O bagulho tá doidão, então vem na condição Cai por cima, cai Cai por cima com xerecau Hoje você vai tomar sequência de muradão Cai por cima, vai Cai por cima com xerecau Oi, vai por cima, vai Oi, vai por cima com xerecau Tudo ligado, ela é agressiva Vai novinha, ela quer combate Vai arremessa, xota, vem na pica com vontade Vai arremessa, xota, vem na pica com vontade Vai arremessa, xota, vem na pica com vontade Arremessa, xota, vem na pica com vontade No roundball, coça de pica, coça de pica Se roda na cara Vai novinha, com bagulho é doido Toma pica na tua cara Pai novinha com fogo lhe durdo, toma pica na tua cara Eu tenho esse bar